Não vamos ficar enrolando não. Chama aí o nosso repórter direto de Caxias, tem uma bomba aí, uma prisão. O que foi que aconteceu? Cadê o Jardel? Chama o Jardel aí, Wendel. Bota ele no ar, Wendel. A Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência da Polícia do Interior, realizou na manhã desta terça-feira a prisão de um gerente de uma empresa acusado de ter promovido ataques a uma comunidade aqui no Maranhão. O fato aconteceu no mês de março, no município de São Benedito do Rio Preto, na madrugada do dia 19. Caio José Macedo Viana foi preso no município de Urbano Santos. Ele e mais 20 homens praticaram uma desapropriação ilegal de moradores no povoado Baixão do Rocha, zona rural do município de São Benedito do Rio Preto. Na ação criminosa, foram utilizados dois tratores para destruir casas e plantações naquela comunidade, assim como a morte de animais silvestres. Nós conversamos por telefone com o delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Jair Paiva, que trouxe mais detalhes sobre essa prisão. Onde elementos encapuzados e armados adentraram a comunidade, uma área, que seria uma área de um suposto litígio entre porceiros, moradores e uma empresa, né? E lá eles promoveram terror, destruindo casas, mataram animais, roubaram celulares, pessoas, inclusive idosas, foram despojadas das casas ainda durante a madrugada, tendo até algumas que foram lesionadas, né? Alguns moradores sofreram ameaças, lesões corporais e também, de acordo com a polícia, alguns foram mantidos em cárcere privado. Com a prisão do mentor, identificado como Caio José Macedo Viana, que é gerente de uma empresa aqui no Maranhão, a polícia continua as investigações. Nós efetuamos a prisão de um gerente da empresa Terpa, né? Que está sendo apontado na investigação como sendo o indivíduo que regimentou os demais, que fez toda a coordenação dessa operação ilegal. Os crimes praticados nessa comunidade teve uma repercussão negativa a nível nacional. Nós vamos identificar todos aqueles que participaram dessa ação criminosa. Já identificamos o veículo que foi utilizado, a van, o coordenador dessa operação, que é o gerente da fazenda que foi preso hoje, né? Fizemos apreensões de armas e agora, o próximo passo da investigação é identificar cada indivíduo que participou dessa ação criminosa lá. E de acordo com o próprio delegado-geral da Polícia Civil, aqui no Maranhão, todos os envolvidos serão identificados e presos. De Caxias, Jardel Almeida. Jardel, que sirva de exemplo para os valentões do lado de cá. Ei! Ei, valentão! Os valentão aí, tem um bocado de agropecuarista metido a valente. Tem muito dinheiro, aí tem os capanga, né? E tal, cuidado! Se sua terra está documentada 100%, bacana! Mas se o documento estiver daquele jeito... Ah, eu tenho aqui 50 alqueiros documentados e 100 alqueiros sem documento. Ei! Te prepara que o crau vai chegar já já aí. A onda vai...